Atenção, o conteúdo a seguir é baseado no quadro Everything Wrong With, no canal CinemaSams. Não tem uma intenção de ofender, criticar ou qualquer coisa do tipo os jogadores e criadores desse jogo, é apenas uma sátira jubileu. Deixando isso claro, espero que gostem, deixe o seu like, o seu compartilhamento e divirta-se. Science Computer Entertainment, né filhão? Mas e ela, quando você vai me apresentar a Santa Mônica? Antes do tempo dos titãs. Antes que vocês achem que a Aracy dublando é a Gaia, nossa querida narradora e agora dublada. E Gaia dublada, simplesmente fantástico, 1 de 10. E a partir dessa raiva, da loucura da guerra, surgiram as fúrias. As fúrias, se nós estivéssemos contando essa história em Roma, os gregos as chamavam de Eiríneas, assim como eu falei nos pecados de Ghost of Sparta. Surgiram as fúrias. Nem titã, nem deus, nem imortal, nem sombra. Nem titã, deus ou mortal, dá pra entender. Agora, sombra? Sombra tem vida, porque se tiver, o único que eu conheço trabalha no programa do Ratinha. O primeiro dos traidores foi Briareu, o Hecatonkero. Na dublagem, a Gaia fala Hecatonkero. Já a legenda coloca um S a mais como realmente deveria ser. O Briareu, primo do Jubileu, que nós vemos aqui, deveria ter ao menos 49 cabeças, assim como seu irmão Giges e Koto, que de Kotoko não tinha nada. God of War sempre teve uma identidade muito forte, principalmente o menu onde já iniciava o game a partir daquele momento. Mas aqui no Ascension, após toda aquela confusão que teve no God of War 3 com as trocas de equipes, tivemos esse... menu genérico. Por mais que tenha música clássica, só que remixada. Mas, falando de música, ao menos ela é boa. É uma das melhores de toda a franquia. E é claro, ela pode muito bem ser entendida de outra forma. Bé, visão do Kratos em primeira pessoa, mas aqui ele quebrou o pescoço, porque não tá nada alinhado onde a cabeça devia estar. Novamente tentando replicar o que foi apresentado no God of War 3, mas aqui com o pescoço quebrado. O problema é a sua dublagem ser super baixa com o Toku Woman. Os dubladores escolhidos aqui no Brasil tem vozes muito boas. Dito isso, o Ricardo Huariz que dublou o God of War 2018. O problema é quando a edição e direção não ajudam. Lembra como era delicioso apertar 5 quadrados e 1 triângulo para ter aquele golpe em câmera lenta? Então, no Ascension, pra você fazer esse e outros golpes, você só vai conseguir após encher a sua barra de fúria. Ou seja, quanto mais você bater nos inimigos, mais ela enche. E quanto mais você apanha, mais ela esvazia. Mas, peraí, não deveria ser o contrário? Se você tá apanhando, não é que você fica com mais raiva? E conforme você bate a sua fúria, vocês vai? Ainda mais falando do Kratos? Sem contar que, em certos lugares do cenário, a barra de fúria começa a se encher por ele atacar o chão. Um belo de um bug. Ou talvez o Kratos só não gosta de cerâmica. O homem que aprendeu a destruir baús no soco. Ainda assim, prefere abrir com delicadeza determinados tipos de baú. Você pode desativar as dicas pressionando o Select. Ok, vamos pression... Nossa, é sério que esse é o menu? Que retrocesso vagabundo, hein? Beelbs. Beelbs infectados e nojentos, mas ainda assim... Beelbs. God of War pode só ter ganho o prêmio de melhor áudio com o lançamento de God of War 2018. Mas nunca antes em toda a franquia teve problemas com efeitos sonoros. Coisa que acontece aqui por diversas vezes. Aqui é um exemplo disso absurdo. O som que esse bicho faz ao incluir a mão do Hecatonker quando bate as suas garras aqui na plataforma é praticamente nulo. Dá uma olhada. Sério, Santa Mônica. Se vocês tivessem falado, eu fazia os efeitos sonoros sem cobrar nada. Dá um liga. Agora sim. Bem melhor. Combate com espadas aéreas. Em todos os outros God of War, Kratos sempre mantinha o ataque das espadas na altura do seu peito. E caso nós quiséssemos atacar alguma coisa acima disso, tínhamos, é claro, que pular. E diga-se de passagem, funcionava muito bem. Já aqui... Bom, o jogo tem a entender de ficar pra você onde estão os alvos. O que acaba dificultando e muito o combate. Uma vez que, em algumas batalhas terão inimigos no chão e outros no ar. Mas o Kratos fica confuso e por vezes dá preferência a atacar o que está em cima. O que vai atrapalhar e muito o gameplay. Você não pode nos derrotar! Eu super queria entender qual o fetiche dos produtores em geral no mundo dos jogos em querer colocar esgotos nos seus games. E falando em produtores, eu fico imaginando a seguinte conversa na mesa de reunião da Santa Mônica. Nós estamos aqui hoje, pois a direção de arte de God of War mudou. Então, o que fazer para destacar o caminho do Kratos? Aqui, chefe! Eu tenho uma sugestão! Diga! Corvos! Corvos com um laxante no caminho dele! Adorei. Ele tem uma marca que eu nunca havia visto! É ele! É ele! Cueca do Kratos. Eu paguei 200 reais no lançamento para ver a cueca do Kratos. Glória ao Olimpo! Estou livre! Livre do modo história, porque você é do multiplayer. O que sem dúvidas foi nos agravantes para termos um jogo tão mal acabado quanto o Ascension. Até então, todos os games da franquia tinham seu foco apenas no single player. E por mais que o Chains of the Olympus tenha sido um jogo fraco na questão de história, e vai, no gameplay também, mas os seus detalhes não deixavam a desejar, ainda mais para um jogo de console portátil da época. Já o God of War, Fábio Assunção, sendo de um console de mesa e tendo um orçamento tão grande quanto teve, a inserção do modo multiplayer na franquia com certeza dividiu os esforços da equipe, o que definitivamente foi um grande erro. Quando você pensa em God of War, a primeira coisa, e imagino que a única coisa que vem à sua cabeça, é o Kratos. Você quer ter controle no personagem porque você, sim, tem um apego a ele. Eu não conheço ninguém que tenha comprado God of War por causa do multiplayer. Ô, Largatixa, só pra avisar, tu tá machucando apenas a sua mão ao invés do Kratos, porque ele tá protegido pelo seu dedão. Ah... Santa... Mônica? Kratos, o melhor repelente de insetos da Grécia. Opa, upgrade de armas. Peraí, o que é isso? Roda da Fortuna? Mais um menu que tinha toda uma identidade sendo substituído por algo genérico. E esse menu em específico. Ambos God of War 3 e Ascension rodavam apenas em 720p no Playstation 3. Mas o 3, por ser o 3, final da franquia, tinha um polimento muito bom. Já nesse, toda vez que você entra nos menus, as coisas estão totalmente pixeladas. Ainda mais após o upgrade das armas. Parece que foi algo até feito no Playstation 2. Quinta nota no game, falando que quem quebra uma jura de sangue, é torturado pelas fúrias. Como se a narração da Gaia não fosse o bastante. A impressão minha ou essa sala deu uma esticada comparado com o tamanho lá fora? E parece que tem uma outra coisa esticando aqui também, porque eu tô vendo... Que direção de arte fabulosa. Adorei, simplesmente pimposa. Mas peraí, cadê o Kratos? É, rapaz. Por vezes e vezes no gameplay, a câmera vai ficar longe pra caramba. Só mostrando o cenário e o quão épico ele é. Mas esquece toda vez que estamos no meio de uma batalha. E tornando praticamente impossível não perder uma boa parte da vida do Kratos no processo. Kratos se esforçou para lembrar as semanas antes de sua prisão. Da época em que ele quebrou o elo com Ares. O Deus da Guerra. Deus da Guerra, ok. Já pode subir os créditos. Mas antes dos comerciais, um flashback. Sua mente está inquieta. Mas suas habilidades ainda não tenho. Você tem assuntos comigo? Sim, mas não é a forma de discuti-los. Não vejo outra forma. Eu vejo o músculo no lugar do cérebro. Que tal conversando? A tenda no God of War 3 não se decidia se ela era tangível ou intangível. Um exemplo disso era atravessar o Kratos, mas conseguindo segurar suas espadas. Mesmo esquema do Akinazi aqui. Liberdade. Sim, liberdade. Liberdade das fúrias que caçam você sem parar em nome de Ares. Hum, então é por isso que Kratos está sendo perseguido pelas fúrias. Assim como no game, na mitologia grega existiam três fúrias. Ou melhor, Eirinhas, né? Chizephune. Conhecida como... Isso, rapaz. A fúria vingadora. Ela é quem buscava enlouquecer através de alucinações aqueles que cometeram crimes de assassinatos. Principalmente contra sua própria família. Agora, me gera. Ou então, o rancor. Ela é quem buscava punir as infidelidades cometidas no casamento. Sempre fazendo com que o indivíduo não se esqueça de seus pecados, gritando em seus ouvidos. E por fim, Alecto. A fúria... Furiosa. Alecto estava sempre com raiva e buscava punir os delitos morais e de ira. Por vezes impedindo o condenado de dormir. Agora vamos lá. Kratos se recusa a servir Ares, o famoso deus da guerra. Então as fúrias vão lá e falam. Calma, volta aqui e não quebra sua jura com ele. Mas então por que enviar nesse primeiro momento a me gera? Kratos, ao que sempre se deu a entender, foi muito fiel a sua esposa e filha. Não haveria motivo para tentá-lo castigá-lo. No caso, por me gera. Ainda que, no gameplay vemos várias vezes ela utilizando de insetos para infectar os outros e atacar Kratos. Quando, na verdade, quem deveria fazer isso era Alecto. Ela quem espalhava infecções, maldições e pestes. As fúrias que realmente deveriam estar atrás de Kratos seria Tziforim, já que Kratos matou sua família e outros inocentes e talvez Alecto. Megera nem devia dar as caras aqui. Ela devia estar muito bem no YouTube punindo a galera do Web Namoro. Quebrar um juramento com Deus? De todas as mentes em questão? Não é preciso se preocupar com a minha. Olha, eu acho que é sim, viu? Pro cara que matou a família no God of War 1, segurou-as nos braços e as deixou serem cremadas no templo do oráculo, tendo como a pele branca a certeza que elas estão mortas, já que então é a cremação delas na pele dele. Ficar correndo atrás de alucinação é, no mínimo, algo a ser tratado. Seu esquizofrênico. As fúrias estão vindo. Não podem saber que converso com você. Opa, calma lá, amigão. As fúrias estão infectando a mente do Kratos, certo? Logo, elas é quem tem controle sobre as alucinações. Então já não é pra você ter sido visto quando a alucinação da mulher dele tocou em você, e novamente te tocou, sendo que você supostamente não é sólido. Um elefante. Já podemos mudar o nome do jogo. Ganesha da Guerra. Para os que buscam, na verdade, o calor do fogo de Ares não queima. Uma voz misteriosa que não é a de Gaia. O problema também seria se fosse a de Gaia, já que... na ação, né? Mas o lance é que, supostamente, esse fogo de Ares é o poder divino do próprio Deus. Mas como algo sendo tão divino está numa vila qualquer? Na Grécia, todos os locais considerados importantes pelos mortais tinham seus templos em lugares especiais ou em lugares de difícil acesso. Um exemplo disso é o próprio templo do Ares no God of War, Ghost of Sparta. E falando em Ares, lá na mesa de reunião da Santa Mônica... Nós estamos aqui hoje, pois decidi que daremos novos Ares... ao Ares. Sabe o visual satanista, roquista, paulista? Então, vamos dar um cabelo arrepiado genérico, porque é disso que o Deus da Guerra precisa. O homem que matou... não, não é pra colocar música, porque isso daqui é sério. O homem que matou a sua família por culpa do Ares, manda um yeah por conseguir novas magias pelo Ares. Quem escreveu essa cena tinha que ser mandado pelos Ares. Cada vez mais, o game avança. E com ele, a ideia é que esse jogo foi só pra crescer pro God of War 2018. E é claro, fazer o money pra ele acontecer também. Tanto as músicas, quanto o visual dos inimigos remetem muito mais à mitologia nórdica... Ou até mesmo à mitologia egípcia do que à própria grega. Sério, olha essa górgona, ela é totalmente diferente. Porém, aqui realmente dá a ideia que as górgonas são uma raça. E não sendo como eu sempre falo que tinham apenas três. A medusa, a Uriali e a Stena. Então, ficou até interessante. E o que ficou interessante é o combate contra elas e alguns outros monstros também. Que ao ficarem atordoados, liberam um minigame onde você controla em cima do próprio monstro. Só que, né, a galera espera você matar ele pra poder te atacar. De todas as profecias que já vi, essas são dos meus sonhos. Se a terceira lei de Newton existe, por que Kratos pega impulso e, ao bater em uma parede, age como se nada tivesse acontecido? Pegue o gelo de Poseidon. Gelo de Poseidon. O Deus dos Mares solta raio. Depois ele solta raio por uma bola e agora ele solta gelo. Tipo, beleza, gelo é água, mas... Poseidon, é tão difícil você, sendo o Deus dos Mares, soltar água de uma vez. Mas tá, vamos voltar. Gelo de Poseidon. Ele permite que o Kratos respire debaixo... D'água. Kratos só pode respirar debaixo d'água no God of War 1. Onde ele pega o tridente do Poseidon lá no templo de Pandora. É tão difícil respeitar o que os jogos posteriores fizeram. Porque eu lembro muito bem que eu jogava o God of War 1. Chegava naquela parte das alavancas e eu não podia nadar e eu ficava puto. Eu falava, por que você não nada, por que você não afunda? Ué, porque o Kratos não sabe respirar debaixo d'água. Só que ele já sabia de acordo com esse jogo. E eu tava lendo aqui o roteiro, o que eu escrevi pra narrar e tal. E aí eu falei, beleza, pelo menos o Chains of Olympus respeitou. Só que eu lembrei que não. No Chains of Olympus também tem uma fase aquática e ele respira debaixo d'água. Só que lá, por mais que o Chains é um jogo fraco, a fase aquática faz sentido. Nesse jogo, simplesmente tanto faz se tivesse fase aquática ou não. A fase aquática desse game tá ali só por tá. É tipo uma passagem do ponto A até o ponto B. Eu queria se podia, sei lá... E pulando. Olha se não é o prelúdio do God of War 2018. Então você quer me dizer que Chimera, o monstro que deveria ter três cabeças, ser filho de Tifão e Equina, que deveria soltar fogo incansavelmente, nesse jogo ele solta gelo? Poseidon é o pai! Para os que têm olhos para ver, ofereço o raio de Zeus. Eu não sei vocês, mas eu chamo isso de cegofobia. E não mesmo, mulher genérica. Zeus só oferece o seu raio porcaria no God of War 1. Isso aí tá mais para sobrecarga de companhia de luz. Troca de elemento. Para a esquerda, fogo. Direito, gelo. E para cima... Elemento Eletricidade. Um morcegão. Um morcegão resolveu nascer num ovo em cima de uma cobra. Dá para matar? Dá para matar, mas eu vou pegar o gelo de Poseidon, daí a gente... Ah? 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 Que? Beleza! Morcegão de novo. Pelo menos voltou no morcegão. Então, aqui é o objetivo. A gente tem que descer aqui e... Ah! Mas... Roda, roda, Jiquiti! Cadê eu? Eu tô voltando! Eu morri! Não, agora vai. Lá, escorregou, pulou. Eu fui... Eu... Eu fui para o inferno! Senhores passageiros, mais uma vez, muito obrigado por escolher o Expresso Minhoca. Não, não, não. Não se preocupem com o Kratos. Apenas admirem esse gelo embaçado. Só. Geflin. Boa, molecote. Desvisa aí. Uau! Tô voando! Uau! Mano, não. Eu me recuso a acreditar que um bug acontece duas vezes no mesmo lugar. Se eu fizesse de novo, não é... Ah, meu Deus! Eu... Eu acho que dá pra fazer Spider-Man agora. Minhas oferendas vão agradar o oráculo dessa vez. Eu sei. Não, não. Meus presentes. Ela precisa de todos eles. Eu juro que eu tô assistindo qualquer coisa, menos uma cutscene de God of War. As atuações são péssimas. O jogo, ele se envendeu com a proposta de mostrar o lado humano do Kratos. E, consequentemente, mostrou o lado humano de outras pessoas. Já que o cara não vai conseguir se sustentar sozinho. Só que as coisas acontecem de uma forma tão rápida e tão esdrúxula que você se quer da mínima. Se você busca a verdade, as almas do Hades ajudarão você. Sim, as almas do Hades realmente me ajudam, mas... Agora voar um! Lá é que a boca inflável me dá os poderes de alma. Troca de elemento. Pra esquerda, fogo. Direito, gelo. Pra cima, eletricidade. E pra baixo... E pra baixo... Ah, melhor. Para com isso. Bora, molecote. Pula lá. Tô mortaço? Tô vivaço. Quer dizer, se eu fizer isso daqui... Quê? Tá, você quer me dizer que a gente destruiu o templo inteiro da Mamata, mas ela tá ali na bolha do soninho? Pare de brincar com esse dono. Mate ele, Castor! Ah, não. Você tá de brincadeira que esse é o Castor. Castor e Pollux eram dois irmãos gêmeos, porém de pais diferentes. Ok, não faz sentido serem gêmeos de pais diferentes, mas lá é assim. O homem que aprendeu a destruir o bolso no soco, conseguiu girar o braço infectado do Hecatonkiru, deslizou com a sua baiana de pau no cimento seco, mostrou as cuecas, segurou uma largatixa com a força dos tríceps, matou o Megera, mas deslizou a Baraganesha, pois brigou com a Santa Mônica. Ele morre! Morre tomando choque do lesadinho? Caramba! Nem encontrou o Poseidon, se você erra a sequência de comandos, você morre. Ela receta, mas pro lesadinho te dando um choquinho, você morre? Zack Snyder estaria em êxtase assistindo a essa batalha. A quantidade de slow motion que é utilizado durante todo o game chega a deixá-la cada vez menos interessante. E simplesmente porque todos os movimentos são realizados de forma muito rápida, aí sendo necessário o uso de câmera lenta, coisa que não acontecia nos jogos anteriores. Lá as batalhas eram muito mais orgânicas, tanto pela parte dos movimentos do Kratos quanto dos próprios inimigos. Aqui realmente fica muito difícil de acreditar que essas coisas poderiam acontecer, ainda mais que cronologicamente essa é a primeira aventura do Kratos, recém aprendendo a utilizar a lâmina do caos e todas as suas habilidades. Logo, não era pra ele ser tão forte assim. Se o Kratos desse jogo encontrasse o do God of War 1, com certeza o do 1 ia levar um pau, mesmo que cronologicamente lá ele já estaria muito mais experiente. Afinal, 10 anos servindo os deuses. Santa Mônica do Céu, um jogo de 2013 rodando em HD Redition, mas que tem os comandos como esse, R1, tão pixelados quanto jogos de Playstation 2. Um amuleto de Ouroboros, capaz de regenerar ou decompor qualquer tipo de coisa, é claro, exceto o oráculo. Vocês tem noção que essa pedra do Heisenberg tem o poder das Irmãs do Destino, uma vez que ela pode muito bem mostrar a vida ou morte de alguma coisa? Sendo assim, você está manipulando o tempo, mesmo que o tempo permaneça intocado. Seus pensamentos estão obscuros, e sua mente em conflito guerreiro, posso sentir... Outra coisa que a Aletheia pode sentir é o microfone na garganta dela. É sério, a dubladora não foi nem um pouco bem dirigida. Parece que ela está fazendo o Deus do Asmir. Ou então o Estúdio da Guerra, porque se vocês aumentarem um pouquinho o volume, vocês vão ouvir muito bem o momento em que cada uma das falas delas são cortadas. As fúrias infectaram sua mente, porque você foge de sua jura, Ares. Então as sombras falaram a verdade. As intenções de Orcus são puras. Orcus? Mas ele é uma fúria. Não. Orcus é o Deus do julgamento e do submundo na mitologia romana. Pra quem não sabe, a mitologia romana e grega são quase a mesma coisa e por vezes andam lado a lado. Só que vocês ouviram o que eu disse? Orcus é o Deus do submundo, só que aqui nós já temos o Deus do submundo, que no caso é o Hades, e isso ficou muito bem estabelecido durante toda a franquia. Então nessa brincadeira, utilizaram a premissa lá da mitologia romana que ele é o Deus do julgamento e o transformaram numa fúria. E aí vai Clayton, ele tem um escudo que ele pegou no chão e aprendeu, é claro, um golpe novo. É esse daqui, deixa eu só... Não, mas pera. Dá pra... Dá pra pular ainda, não dá? Vamos lá. Mano! Normalmente chão, plataforma, qualquer coisa do tipo quebra depois que a gente atinge o nosso objetivo. No caso, a plataforma ali de cima e não quando o jogador ainda está no ar. Esse enigma que definitivamente eu não preciso fazer porque eu conheço bugs. E bugs que por vezes deveriam ser sim o que realmente o Kratos deveria fazer, já que ele prefere muito bem realizar todo um enigma ao invés de fazer isso. Tudo bem, bug não é a coisa mais bonita de se ver num gameplay, mas para nós que estamos acostumados a ver Kratos fazer tantas coisas, essa no mínimo seria a mais inteligente. Tá lá, a fase aquática na qual o gelo de possênio te dá a capacidade de respirar debaixo d'água. Simplesmente não tem o menor acréscimo ao gameplay ou principalmente à história da franquia como um todo. Só comprometendo então o que foi estabelecido anteriormente. Sem contarem como o gameplay novamente deixou de ser orgânico. Kratos consegue um impulso extremamente rápido, assim como no caso a forma que nada. Fui gerado pela união do deus da guerra com a rainha das fúrias. A rainha das fúrias virou uma vaqueira. Vamos remover o pecado. Assim, não dá pra comparar a dublagem original do primeiro God of War com a voz que o Ricardo Juarez fez aqui, né? Só que, parece que o Kratos tá comemorando, tipo... Eu achei que era um erro na dublagem brasileira, só que em inglês, o Kratos também fala numa entonação diferente à do primeiro God of War. É sério, Santa Mônica? Parece que o Kratos tá com dor de barriga. O T.C. Carson, que é o dublador original do Kratos, dublou novamente essa frase e que é uma frase clássica... E ficou uma merda! Sério, qual o problema de ter dado no Ctrl-C, Ctrl-V e agora voaram? Dá um ligo no quão maravilhosa é a dublagem original. Tá vendo? Isso é o que dá a esse jogo seu Fábio Assunção. É assim o fim que uma fúria leva? Tudo bem, a própria Gaia diz que elas não eram deus ou coisa do tipo, mas morrer e evaporar como se fosse qualquer outro tipo de inimigo. Como os pensamentos claros. Rapaz, agora que eu lembrei que a gente tava jogando flashback. Só que assim, nós fizemos o upgrade das espadas no flashback, correto? Então por que as espadas do Kratos no início do game estavam level 1? Ou então caso eu tivesse feito o upgrade agora, no flashback elas estariam melhoradas. Sendo que foi algo que eu fiz no passado. Sem contar que no passado eu já tinha todos os elementos, mas aqui as minhas espadas estavam com o brilho das espadas de Atena. Glória a Kratos! Glória a espada! Esse jogo rodando em 23 FPS me dá nojo. Você sente que tá jogando um jogo mal otimizado, mesmo no cutscene. Caramba, Santa Mônica, até agora voar 1 de Playstation 2 rodava num FPS maior e fixo. Aranha, o que a Elise tem a ver com mitologia grega? Opa, música empolgante tocando, hora de bancar o Nathan Drake. Nenhum bug vai me atrapa... Ah, beleza! Esse enigma... É claro que eu não tenho paciência e tem um glitch aqui pra eu esquipar. Com certeza isso vai entrar para a história. Gravar. Devo gravar. Olha, é só comigo ou a cada personagem novo apresentado eu fico com uma certa estranheza. Assim, é que até esse jogo tudo se resolvia na porrada, gritaria, a gente não tinha personagem secundário. Mas aí, chegamos então aqui no God of War, Fábio Assunção que falou. Vamos pro bar, porque a gente vai agora dialogar. Só que assim, os diálogos não são envolventes e eles não acrescentam praticamente em nada a história. Primeiro foi o moço da maçã que o Batman chegou e o preparou. E agora temos aqui o aspirante a youtuber. Quando a gente finalmente acha que alguma coisa vai ser desenvolvida, vai ser contada e finalmente tocar aqui o jogador, essa coisa só dura alguns segundos. Não tem profundidade ou desenvolvimento. Não importa que você tenha o brinquedo de meu filho, seu coração trairá você. Tá, e aí eu tenho uma arma poderosa, mas que é por isso mesmo. Você vai embora. Essa mão. Isso só pode ser brincadeira. A mão dele consegue ser maior que a própria cabeça. E falando coisas estranhas, no Kratos, nesse jogo ele tá um branco... Branco, né? Tipo, não sei, cara. Nos outros jogos ele era um branco normal. Aqui ele... É isso. A E3 é uma coisa assim que destrói nossos sonhos. Lá, nós achávamos que novamente enfrentaríamos a Hidra. E com certeza isso removeria muitos pecados. Mas ao contrário, temos o famoso Rentão, que sequer causam qualquer reação a emergir na água. Eles tão achando que eu sou louco de ficar pulando e batendo aqui no Nara. É não. É que simplesmente o jogo bugou porque tem uma árpia ali em cima e eu não consigo avançar no game. Ah, ótimo. Mais uma árpia bugou, mas se eu pular ali, será que... Quê? Hã? Bora, molecote. Gaplin R1. Vamos lá. Quadrado. Beleza, cama elástica. Quadrado de novo. Ah... Ah, tá carregando. Não. Beleza. Peraí, dá pra entender. Agora... É... Eu morri! Eu vou mostrar como é que se faz. Ok. Nós fomos atingidos por uma alucinação que foi lançada por Megera. Alucinação. Não era pra ser a Tzifone nessa batalha? E outra. Além de que ele está lutando contra alucinações, ele consegue lançar lanças imaginárias que conseguem ferir Megera. O leão do Resident Evil 3.5 estaria assim impressionado. Vem aí, irmã. Vamos derrotar este mestiço juntas. A sua racista, carequista... Mesticista. E você esperou a sua irmã perder o braço pra ter a brilhante ideia de lutarem juntas. Oi? Essa parede não é uma alucinação da Tzifone. Ela jogou ele no mar. Como que ele conseguiu ficar preso contra a parede? Chega! Eu mesma vou matar você! Ah... A Aris não foi quem enviou vocês pra levarem ele de volta? Megera, tu nem devia estar aqui pra comer este conversa. Temos aqui um total de zero efeitos sonoros para um pássaro radiante. Um oferecimento careca do Brazlers. Chega! Cheguei! É hora, Kratos! É hora, Kratos! Olha, eu não sou quem escreveu o roteiro, mas eu fui ver a dublagem americana e eu acho que deveria ser Chegou a hora, Kratos! Exatamente igual lá no começo do game, onde o Kratos fala You make me sick. E traduziram como? Vocês nos deixam doentes. Sim, ao pé da letra. Ah, bacana! Novamente lutamos contra uma ilusão. O dia que fogo pegar tão rápido assim, eu faço churrasque todo dia. Orcus havia dito que a Lectos destruiu o único caminho até a Lanterna, quando na real ela só afundou. Mas então disse que Kratos tinha que encontrar um outro caminho até lá, o que ele poderia muito bem fazer nadando, já que ele tem essa habilidade de respirar debaixo d'água. Porém, é claro, ele prefere reconstruir por completo a estátua da Pola para acessá-la. Eu acho que Zeus, no mínimo, deveria dar um prêmio pra ele pra reconstruir tamanha maravilha. Tá vendo? São esses os momentos onde realmente deveriam ser utilizados os recursos apresentados no gameplay. Sem contar que Kratos está construindo toda a estátua de Apolo, mas as fúrias sequer desconfiam de onde ele possa estar. Estátua reconstruída. É melhor ir embora antes que elas me encontrem. É, não era isso que eu tinha em mente. O limbo não me serve, mas a culpa dela é a Santa Mônica! Esse é o verdadeiro deus da sandália. Porque o dia que minhas havaianas aguentarem escorregar por tanto tempo, eu faço um patrocínio gratuito. Rapaz, eu vou te falar essa música, hein? O jogo é todo bugado, mas ela pelo menos se empolga. Como que depois desse raio dirigido pelo Michael Bay, as fúrias ainda não encontraram o Kratos? Ou então não esperaram no próximo ponto de encontro? Colosso 2.0? Não, ele não vai fazer isso. Ah, ele fez. E agarrou! Tantos modos de descer até a lanterna. E por mais estúpido que a sapatilha da guerra seja, já era um recurso que estavam utilizando no gameplay. Mas aí, o que fazem? Ressuscitam esse cara somente pra esse cenário. É incrível que o orco sempre sabe o momento exato de aparecer. Mas sendo ele uma fúria, as outras também não deveriam ter o mesmo nível de discernimento e saber onde Kratos estava? Então ela me mostrou a verdade. De que o deus da guerra derrubaria os próprios muros do Olimpo. Eu e a Letéia fomos avisar Zeus. Mas quando a Ares soube, mandou minhas mães atrás. Mandou suas mães atrás porque a Ares nesse jogo é um bundão. Deixou o cabelo curto e virou o bebê chorão. Ele, cara, ele não resolve nada. Ele sempre manda as fúrias fazerem algo. Cês têm noção que o deus da guerra... Não quer fazer guerra? E outra, Orcus tem a capacidade de teleportar. E não somente sozinho. Ele fez minutos atrás com o Kratos. É sério que ele quis ir a pé com a Letéia até o Olimpo? Tudo bem que a Letéia estava, né, precisando de uma caminhada. Mas é o destino do Olimpo. Os olhos foram arrancados de mim, amada. Ela virou prisioneira em seu próprio templo. Se os olhos da verdade fossem escondidos, seu complô maligno não seria revelado. Então você quer me dizer que eles imaginavam que Zeus não acreditaria em Oráculos sem olhos. E por isso não tentaram novamente apenas com diálogo. Bora fazer powerpoint! Rapaz, lembra que no God of War 1, o oráculo de Atenas entrou na cabeça do Kratos apenas tocando nele? A Letéia não poderia muito bem fazer a mesma coisa, só que agora Zeus entrou na cabeça dela? E outra, a Letéia sem os seus olhos já não seria uma prova grande o bastante para convencer Zeus do que estava acontecendo? Ainda mais que Ares sempre foi contra o Olimpo, coisa que nós vimos no God of War 1. Olhos da verdade são passados de oráculo para oráculo. Mas são olhos! Cada oráculo tem o seu. E não é só cada oráculo, cada pessoa tem o seu olho. Ou vai me dizer que o oráculo racista e o de Atenas tinham os mesmos. Cada um tinha o seu, e não viu o futuro através dos olhos, mas por visões em sua mente. E mente é uma coisa que o Kratos, ou então os designers desse jogo, simplesmente não tem. Permitindo a grade que guarda os olhos serem largos o bastante para qualquer pessoa passar e pegar. Mas é claro que o Kratos vai precisar realizar todo o desafio para isso. Existe todo o mundo paralelo dentro de uma lanterna, que é visto ou criado através dos olhos de Aletéia. Isso é explicado? Não. Faz sentido? Menos ainda. E não é só para mostrar que no mundo paralelo, a estátua do Apollo é uma estátua com... Beelves. Correntes que deveriam ser maleáveis, mas que ficam tão rígidas a ponto de fazer um C para agarrar o mecanismo e ativar o desafio. É o famoso desafio de Arquimedes, onde na primeira versão do game, lá no lançamento, você simplesmente não conseguia avançar pela dificuldade que era. Sem checkpoints, ou então sem vida regenerando. E isso não é coisa de chorão, ou então gamer casual não, tá? Porque uma coisa seria o jogo tendo a sua dificuldade nessa parte. Outra é o jogo ter essa dificuldade, mas sendo completamente bugado. Principalmente com o sistema de defesa e contra-ataque, que eu não mencionei antes, mas que nessa parte fazem muita... E muita diferença em terem mudado. Nos outros jogos da franquia, você apertava apenas L1. Aqui você aperta L1, EX e momentos exatos. O que é impossível, já que tem delay na porcaria do comando. Sim, um comando de defesa que tem delay ao ser pressionado. Talvez para jogadores novos da franquia não seja um grande problema, mas para quem passou 5 jogos iguais, exatamente com o mesmo comando e do nada mudam e ainda colocam um input lag, é no mínimo irritante. E de novo, sobre o lance de gamer casual, vocês podem ver que Dark Souls é um jogo extremamente difícil e nem por isso a galera reclama. Reclama que fica p***? Sim, mas não reclama do gameplay em si. Porque lá funciona, não é bugado. Megera durante todo o gameplay andava apenas no chão com suas pernas de aranha, mas agora ela... Ah, é verdade, nós estávamos no flashback. Mas por que de todos os flashbacks em games que eu já joguei, esse parece ser o mais desconexo de todos? Vocês não acham que a história fluiria muito melhor sem a presença deles? No caso, sendo contada então exatamente de onde o Orcus encontra o Kratos? Tudo bem, coloco uma coisinha a mais e tal pra explicar a introdução, mas a partir dali... Todo esse vai e vem, parece que o jogo fica um tanto quanto confuso. O homem que pulou do Hecaton criou para gastar a borracha de sua sandália e pulou no morcegão. Vai precisar usar o amuleto de ouro Boros pra construir 5. 5 degraus. Tipo, um pulo duplo? É sério, Kratos? Com o tempo você esquecerá. Tudo que perdeu poderá ser seu mais uma vez. Se isso é o que manterá você servindo o Lord Aerys, então é isso que receberá. Alecto propõe Kratos viver na ilusão que ela é a sua esposa. Isso não seria considerado traição com ela mesma? Agora sim, a Megera deveria aparecer. Mas você quer saber? Eu duvido é muito que a Alecto iria se oferecer de corpo, ô Alecto, de corpo e alma pra qualquer pessoa. Sério, pensa comigo. Imagina se o Jorge da padaria quebra uma joia de sangue com Deus. Você acha mesmo que a Alecto iria falar Vem cá, Jorge, vem cá. Vamos ver essa baguete. P***, Jorge. Se tem uma coisa que Kratos deve se orgulhar é que ele nunca será chamado de fofoqueiro ou pescoçudo. Tá vendo o pescoço dele? Não tem pescoço. É só trapézio descendente. Nunca. Que a morte seja a sua realidade. Esse é o paradoxo de Ashley, de Resident Evil 4. Ares, me quer vivo, mulher. Por que vocês insistem tanto em querer me matar? Nojo. Câmara de Alecto. Na nossa querida mitologia original, as fúrias viviam nas profundezas do Tártaro e não na prisão dos condenados. Quanto mais são dentro de um condenado. Uau, uma grade alucinógena. Eu posso dar a volta? Posso. Mas eu vou usar o olho aqui. Eu sou a rainha das fúrias. Nossa, ela é a rainha das fúrias. Ela derrete feito merda, solta piste, faz som de vaca e vira um rentão. Sério, o que é isso? Essa mulher virou uma vaca do rentão. Seguinte, pra esse pecado eu preciso da ajuda de vocês. Sim, vocês nos comentários. Decidam, isso é ou não uma alucinação? Se for, beleza. É, não faz sentido. Porque olha o tamanho da batalha. Coito sobe, desce um rentão, abraço o daço e tudo mais. Se não for, também não faz sentido. Porque é o seguinte, esse é o vórtice de Atlantis que nós vimos do God of War e Ghost of Sparta. Esse vórtice estava próximo de Sparta. Então você quer me dizer que a prisão dos condenados também é próxima desses dois locais? Isso, Alecto, vai. Agora é o momento perfeito pra você engolir o Kratos, mas você prefere passar ele olhando de canto de olho. A Lâmina do Caos, a arma mais perfeita em todos os reinos, aparentemente tem um tal empalamento com o Lâmina. Uma habilidade nunca antes vista, mas que é forte o bastante pra derrotar um inimigo tão gigantesco quanto Alecto. O ano é 2013, mas Kratos consegue se comover com a só mulher sendo feita com o gráfico do The Simmons 2. Você acha que quer a verdade? A verdade? Eu não sei, mas eu acho que eu quero uma dublagem menos sexy. Mas a verdade só vai lhe trazer dor. Dor é o que eu senti quando eu tive o antebraço na brasa e matei minha família. O máximo que eu vou sentir agora é uma... é, é uma dor de cabeça por 10 anos. Nem f***endo! Olha a espessura do tranco da... do tranco? É, ela levou um tranco, mas olha o tronco da mulher. É fininho. Olha a grossura da espada. É sério que ele conseguiu enfiar logo as duas espadas de uma única vez? É só olhar o peito dela. Dá pra ver que as espadas estão claramente fora. Uau! Isso é o que eu chamo de... explosão. Não tem como escapar disso, né? Porcos. Tá de zoeira, né? Kratos, eu sei que a Batalha das Fúrias foi no vórtice de Atlantis e tal, mas... Você não acha que a sua mão tá um pouco enrugada pro tempo que a batalha durou? O senhor Ares ainda mantém seu elo. Não pode ser. Não pode ser que essa atuação passou. Tô falando do Kratos, não do Ricardo Juarez. Antes de você matá-las, minhas mães me fizeram guardião na jura de novo. Para você ser livre, devo morrer por suas mãos. Eu não entendo. Kratos seria ótimo com os pecados. Se não me libertar, meu pai continuará tendo poder sobre você. Ah, não. Ares nesse jogo é um bundão. As suas mães é quem faziam as alucinações da cabeça do Kratos. Não você. Já derramei muito sangue inocente. Nem esquenta, Kratos. Orcos não tem sangue. Com a morte de Orcos, a jura de sangue Ares finalmente estava quebrada. E a dolorosa verdade voltou à mente de Kratos. A verdade do assassinato que ele cometerá. O assassinato de sua mulher e filha. A matança causada por sua ambição implacável. Veio à tona com toda a clareza. E se transformou nas visões. Que eu assombraria a vida inteira. Ah... Quê? Esse jogo não presta! Cara, eu não sei o que eu fico mais revoltado. Se é o final desse jogo ou a história do jogo? Porque é o quê? É tudo horrível. Tá. Vamos começar pelo final. Kratos, nasce que descendo de flashback de God of War 1, mostra com toda clareza que sabe que matou sua filha e mulher pegando-as em seus braços, deixando claro a filha no chão, até que eu chamaria de babaca no God of War 1, e questionando como esse erro é possível, já que ele deixou a sua família em Esparta. Daí o que acontece? Ele, Ares, aparece e pergunta se ele vai trabalhar no dia seguinte. Kratos fica p***aço, sai do templo e grita... Pois sabe que ele foi traído pelo deus da guerra e assim buscará vingança pelo ocorrido. Daí adivinha o que acontece? Sim, a velha racista vem e transforma ele no fantasma de Esparta. Agora me diz, em que momento Kratos esqueceu que cometeu tamanha atrocidade e ele tem a família dele marcada na pele? Pois até então, se Ares queria que Kratos continuasse servindo para derrubar o Olimpo, ele já não deveria ter feito isso no momento em que Kratos matou a sua família? E nem dá pra dizer que as fúrias manipularam a mente dele, fazendo com que ele esqueça que matou a sua família, já que toda vez que ele vê uma alucinação ele fica descontrolado, pois ele sabe o pecado que foi cometido. Ainda mais quando ele vai matar a Tisífone e ela se transforma na mulher dele. Ele hesita em continuar com o estrangulamento, pois ele sabe que novamente vai viver mais um pesadelo. E outra, toda vez que ele está alucinando ele olha pra sua pele, pois ele sabe que ele voltou a ser negão, coisa que ele era até o momento que o oráculo racista lançou a maldição nele. Você quer lembrete maior do que a ciência da sua família no seu corpo? Tanto que a índice que o oráculo fala. Então na real, por que esse final? Já que a história retardada desse jogo é a seguinte. Kratos matou sua família e não quer servir mais Ares por isso. Por este motivo, as fúrias vão atrás dele, já que ele está quebrando uma jura de sangue com Deus. Porém, ele resiste e com isso elas infectam a mente dele e o torturam com as visões da sua própria família. E ao matar as fúrias, no caso o orcus, ele fica... Surpreso por saber que matou sua família? Me diz, onde está a lógica da história desse jogo? Eles tentam recontar de uma maneira diferente a história perfeita do God of War 1 e deixando na real Kratos um completo estúpido por vários momentos. Já que lá no God of War 1 a gente sentia firmeza nos atos e ações realizadas por ele. Já que... é isso. Pra quem não sabe, o diretor do jogo se chama Todd Papi. Isso mesmo, Todd Papi. Ô, Sr. Papi, o que eu mais queria era ter um papinho com você, pra saber o que passou na sua mente ao dirigir essa espelunca. Ou talvez, nem adiantasse. Capaz que a esposa dele furiosa que manipulou a mente dele. Se algum juiz, se alguma autoridade der uma sentença contra mim, vão ter que dizer. Oi, eu sou o Yumi. MF aqui, meu nome é o Yumi. E se você gostou desse vídeo e quer mais pecados, não se esqueça, deixa o seu like e, é claro, o seu compartilhamento para me ajudar imensamente na produção de mais vídeos como esse. Galera, foram então longos seis vídeos dos pecados de Kratos aqui na mitologia grega. Então você, garoto, você sabe muito bem o que isso significa. E é claro, você também sabe, não é mesmo? Garoto E se você não sabia que Kratos estaria de volta para os pecados de God of War 2018, Bom, você não me segue no Twitter e muito menos no Instagram. Galera, me sigam. Twitter, MFWD. Lá eu sempre posto coisas antecipadas aqui do canal. E no Instagram, que é o DMFW, assim como o nome do canal, eu sempre posto lá nos stories. O feed, eu não estou postando muita coisa. Eu estou tentando. Vamos ver no que vai dar. Postei uma foto e olhando o que deu. Mas nos stories é onde o Insta brilha. Por 24 horas eu posto alguma coisa e essa coisa fica lá. Depois ela some. Então fica uma coisa mais interativa com a galera. Tá bom? Então, por favor, não custa nada. Me sigam lá no Instagram e também no Twitter. Beleza? E assim vocês terão conteúdos antecipados. E falando em coisas antecipadas, Obviamente, temos então aqui os padrinhos do canal. Toda essa galera que está aparecendo aqui embaixo no final do vídeo, Recebe então aqui eles antecipadamente. Essa daqui é a galera de 40. Porém, com apenas 5 reais, Aquela galera que apareceu lá no comecinho já aparece aqui também. Tá bom? Além disso, eles recebem também aqui os vídeos antecipadamente No grupo do WhatsApp e também no grupo do WhatsApp de League of Legends Caso a galera queira aqui jogar LOL com o Mono Morgana no X1 Lixo. Beleza? Aí, tipo, pô, MF, 5 reais é muito, mas com 1 eu conseguiria. Com 1 real, Jubileu. Você então consegue aqui os vídeos antecipados. MF, mas você não posta vídeo. Calma, a gente já postou 2 aí seguidos E também teremos de volta as séries aí em abril Porque tá chegando o Jogo do Mal. Não sei se vocês conhecem o Jogo do Mal aí, Mas tá chegando, tá bom? Então acompanhem lá, tá? Então, com apenas 1 real por mês, Vocês recebem aqui os vídeos antecipados. Essa recompensa vai valer muito a pena, viu? Então, entra lá. Bom, final de vídeo, vocês já sabem. Erro de gravação, não tiveram muitos, mas... Vamos lá. Ajuda o maluco que tá doente! Eita, p***! Tá saindo da jaula o morto, p***! Eeeeee, que bodybuilder, p***! God of War, pode só ter ganho o melhor brêmio de God... O melhor brêmio de God of War. É, ele ganhou, né? Adorei. Você está contratado na Santa Mônica. Aqui é o Brasil! Eu não estou suportando mais! A mais, a mais, a mais, a mais, a mais insignificante das minhas sombras. Ela é quem buscava punir as infidelidades. Meu Deus, né? Quase... Eu sou a favor da Santa Mônica fazer um spin-off chamado Deus da Água. E aí mostra porque que o Poseidon não usa água. Às vezes um Deus precisa evitar conflito com o mundo mortal. Você é um vagabundo! Só fica aí fumando água e falando com o peixe. Heresia! A menor, a menor, que jogo é esse? Hum, tá delicioso! Obrigado, minha criança. Fiz com essas mãozinhas. Feliana, você tem uns 300 contra 300? Fala um pouco mais. 600. 600. 600. Que é dois pra cada, né? Você deveria ter ido para a cabeça. Churrasqueira, controle remoto. Puta vida! Como que depois desse raio dirigido pelo Michael Bay as vo... As músicas? O morceguinho foi ao chão. Foi ao chão. Se você é novo aqui no canal, se interessou e quiser receber mais conteúdo como esse, não se esqueça, se inscreva clicando no meu logo na tela ou então no botão vermelho logo embaixo e em seguida no sino para assim você receber aqui todas as notificações de novos vídeos e novas lives aí no canal. Mas não se esqueçam, entrem e confiram porque, né, o YouTube é bugado. Então é isso aí, nos vemos em breve. Fui!